Plantão Zeminas, TV Online. O Governo Municipal está oferecendo cursos gratuitos para a população através do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Eu estou com o Claudinei. Claudinei, qual é a importância dos cursos? Bom, na realidade, o Prefeito Municipal, o Jarminas, ele solicitou para que a Secretaria desse ênfase na questão da capacitação profissional para a comunidade em Gostepé. Porque para a geração de emprego é necessário primeiro a capacitação das pessoas para ofertar essa mão de obra capacitada. Então a grande importância na realidade é essa, é capacitar a nossa comunidade, o nosso público que a gente atende aqui, de certa forma toda a sociedade, para que eles estejam aptos a ter o primeiro emprego ou um emprego melhor na realidade. Soraya, quais são os cursos oferecidos? No momento, nós estamos com oito cursos com a inscrição aberta. Curso de padeiro, auxiliar de farmácia de manipulação, operador de máquinas e implementos agrícolas, agricultor familiar, mecânico de máquina de calçados, espanhol básico, inglês básico e a partir de abril nós estaremos com outros cursos também com inscrição aberta, mais quatro cursos, que é espanhol básico, espanhol intermediário, inglês intermediário, operador de caixa e açougueiro. Então, esses cursos, como o Claudinei falou, é para dar capacitação para as pessoas de forma gratuita. Então, nós estamos com esses no momento, com a inscrição aberta. E quem que pode se inscrever? Bom, toda a população pode vir se inscrever. Acima de 16 anos, todos podem vir se inscrever. A gente pede e dá prioridade para aquelas famílias que tenham baixa renda. Quais são os documentos necessários para a inscrição? Os documentos necessários para a inscrição são RG, CPF, comprovante de residência, uma foto 3x4, conta bancária, histórico escolar. Por que a gente pede conta bancária? Porque os cursos do Pronatec, as pessoas recebem uma quantia em dinheiro como um subsídio para dar um apoio para essas pessoas fazerem o curso. Então, a gente pede também conta bancária no nome do titular que for realizar o curso. E o prazo para as inscrições? Para esses oito primeiros cursos, as inscrições vão até dia 28 agora, 28 de fevereiro. As inscrições estão sendo realizadas aqui no CRAS, que fica na Rua Nova Resende, número 180. E a gente atende durante todo o dia, de 8 da manhã às 4 e meia da tarde. Obrigado, Claudinei. Obrigado, Soraya. Quem quiser maiores informações, entre em contato pelo telefone 3559-1082 ou aqui no Departamento Social, que fica junto ao CIEG. E continuem conectados, que voltamos a qualquer momento com novas informações. Plantão Geminas, TV Online. Meia da Rua Nova Resende. Legenda Adriana Zanotto